Música Fala galera, muito boa noite, hoje é 29 de maio e tem São Paulo Itagérios pela Libertadores no Morumbi às 9h30 da noite Apareci finalmente aqui né? Então voltamos mais uma noite de Libertadores, hoje no Morumbi e com promessa de casa cheia São Paulo anunciou ontem que já tinha vendido mais de 50 mil ingressos A expectativa é ir pra bater recorde, já estamos classificados nas oitavas Mas esse jogo vale aí a briga ainda pelo primeiro lugar na classificação do grupo Estou aqui com a Thay, do Resenha, Edu e aí palpite? 3x1 São Paulo 2x1, bolo finalzinho E aí só nós? São 7h30 da noite O clima aqui próximo à entrada do Portão 6 Laranja Que agora é Diamante Negro Está assim E lá embaixo tem muita gente pra recepção Eu não consigo mais ficar pra recepção Seria muito legal gravar pra vocês e tal Mas assim, eu trabalho, eu chego aqui, já tá um homo com uma loucura Oito e meia da noite E já tá assim Coisa tá boa hoje A gente vai entrar pra ganhar e assumir a minha mulher Só o despedimento Jamais acabará Os Aletricolor Eu sou pra coisa real Real Eu sou disposição Os Aletricolor Os Aletricolor Eu sou dragões, reão 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 Eu sou disposição Olê, olê, olê Olê, 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 olê São Paulo, São Paulo, quando joga eu sempre vou Os Aletricolor, tu é sempre vencedor Eu paro de cantar Até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Ô querido Sempre estarei contigo Eu sempre vou te amar E vamos, vamos Vamos Eu fico, ô querido Sempre estarei contigo Eu sempre vou te amar E vamos, vamos Vamos Vamos, meu amor querido, sempre estarei contigo, já sempre vou te amar. Vamos, vamos, meu amor querido, sempre estarei contigo, já sempre vou te amar. Vamos, vamos, meu amor querido, sempre estarei contigo, já sempre vou te amar. Sábio, Nicolão, Paulista, agarro, clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro, tu és variety, entre os grandes és o primeiro. Ó個, vou, omei amar, nas suas bolas, no meu passado. Ó個, vou, omei amar, na suas håellas, no meu passado. Sem do passado Eu canto até o final Porto é sempre vencedor Não paro de cantar Até a voz acabar São Paulo você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, olê, olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo, o São Paulo Quando joga eu sempre vou Olê, olê, olê Avante meu tricolor Amante meu tricolor Amante meu tricolor Amante meu tricolor Amante meu tricolor São Paulo, meu amor É, ô, é, ô É, ô, é, ô É, ô, é, ô É, ô, é, ô Vai pra cima, Bicolor Não alugo o estádio Sou ex-a brasileiro Nunca fui embaixado Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Tengo e me fez a dor Não alugo o estádio Sou ex-a brasileiro Nunca fui embaixado Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Tengo e me fez a dor Não alugo o estádio Sou ex-a brasileiro Nunca fui embaixado Ele é contoso É perante, eu fiz de meta É perante, é perante São Paulo, você é o meu amor É perante, é perante É perante, é perante É perante, é perante São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê São Paulo, São Paulo Quando joga eu sempre vou Outro color, tu é sempre vencedor Não paro de cantar Até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê São Paulo, São Paulo Quando joga eu sempre vou Outro color, tu é sempre vencedor São Paulo Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Mata a multa São Paulo, quando joga eu sempre vou Outro color, tu é sempre vencedor Não paro de cantar Até mais acabar São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê O Lê, O Lê, O Lê, O Lê O Lê, O Lê, O Lê, O Lê, O Lê O Lê, O Lê, O Lê, O Lê, O Lê O Tricolor, tu é sempre vencedor Não paro de cantar São Paulo, você é o meu amor O Lê, O Lê, O Lê, O Lê 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 O Lê, O Lê, O Lê, O Lê O Lê, O Lê Série M. Grace, significance O Lê, O Lê, O Lê, O Lê BG São Paulo, São Paulo, quando joga eu sempre corro, volta e corro, tu és sempre vencedor. Eu moro de cantar, até vai acabar, São Paulo, você é o meu amor. Olê, 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 olê! Olê, 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 olê! E o São Paulo? São Paulo quando joga eu sempre vou Tô tricolor, tu a gente é libertador Muita voz acabar São Paulo você é o meu amor Olé, 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 olé Olé, 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 olé Porrada, porrada Vem lá, vem lá, vem de São Libertador Eita porra Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá As suas glórias Vem no passado Tricot Trico Tricot 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.